É o Igui Paquessar, hein? Mais uma, né? O mundo louco vai dar DJ WD Pega! Não é pagador de naveira, mas tá vendo aquela ali Comprei quantos, estourei no Santa Tudo na doc, é o TED, não importa, eu tô no flash Nós as bandido, mas cinco da zona leste Abri um comércio novo, acho que eu tô com sorte Comprei o triplex lá na praia, com o moren do corre Enquanto a renda vai aumentando, as gata vai me dando Só papo de gostosa BF procurando, a civil atracando Eu não vou ler como é XJ Enquanto a renda vai aumentando, as mina vai me dando Só papo de gostosa BF procurando, a civil atracando Eu não vou ler como é XJ O mundo, o mundo, o mundo louco, fantástico Onde eu sou o Coringa desse seu baralho Eu comprei seu coração com um cartão clonado E no outro dia, amor, ele foi estornado Mas é bandido, capajeste, malandro, larabo Onde eu sou o Coringa desse seu baralho Eu comprei seu coração com um cartão clonado E no outro dia, amor, ele foi estornado Mas é bandido, capajeste, malandro, larabo Não é pagador de naveira, mas tá vendo aquela ali Comprei quanto estourei no Santa Tudo na doca é o TED Não importa, eu tô no flash Mas é bandido, mas ficou na zona leste Abre um comércio novo, acho que eu tô com sorte Comprei o triplex lá na perra com o money do corre Enquanto a renda vai aumentando As gata vai me dando Só papo de gostosa P.F. procurando A civil atracando Eu não vou ler como a XJ Enquanto a renda vai aumentando As mina vai me dando Só papo de gostosa P.F. procurando A civil atracando Eu não vou ler como a XJ O mundo... O mundo louco fantástico Onde eu sou o Coringa desse seu baralho Eu comprei seu coração com o cartão clonado E no outro dia, amor, ele foi estornado Mas é bandido, capajeste, malandro, larabo Onde eu sou o Coringa desse seu baralho Eu comprei seu coração com o cartão clonado E no outro dia, amor, ele foi estornado Mas é bandido, capajeste, malandro, larabo DJ da Brutano, pega E tem banquinho sano, jogador caro Só gol de caixa, só lançamento avaliado em milhões Não lança pedrado